Fala! 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 Não, começa com senão. Ô, isso é comadinho. Aqui ó, nunca mais eu toque os camisas 10. Camisa 10 não compensa, não compensa. A gente paga 300 reais pra já, olha o sufoco. Tá vendo? Camisa 10, indo agora para a Cachoeira. Tinhoso aí ó, tinhoso. Ó o Artêmio ali. Juninho Caramelo puxando a fila ali junto com o Balaio. Galera na Cachoeira. Fala aí Juninho, vlog dos Camisa 10. Balaio Pequenem, Leilinho sem dormir de 3 dias. Artêmio, delícia sem camisa. Galera chegando aí no quarto. Leilinho, Balaio Pequenem. Sensação pior. Hotel bacana. Isso aí galera. Qual a sensação de estar no hotel? Boa, as camisas 10 estão ficando enjoados. Fala Balaio, dá uma olhada aí. Qual a sensação de estar no hotel aí? Ah cara. Eu quero é coçar. Eu quero é coçar. É o NLQ. Não é manual. Galera chegamos em paz, vamos fazer uma boquinha aqui ó. Altinho. Lelinho. Tamo junto. Lelinho. Balaco. Bote. Artêmico. Tiagão vai tocar com nós hoje aí ó do baixo. Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro. Não, não. Filma Filma não se não. Filma déxcarada, não se não. Olha que os alentos de dar messa! Bateu, abateu. Tô também e os car AEG do rapazão. Tinha do sal previo. E aí galera, a gente vai passar a som agora e vamos ensinar o goleiro. Tá tirando o goleiro aqui. É o bombeiro, é o bombeiro, é o estourado com a mulherada. E agora é ele, não perdoa nada. É Beckman ou então Ferruge. É o Ferruge, não é? É mais ou menos assim a história dele. Antes de ficar comigo no caminho moral, agora conhecido, eu tô lindo, pego no geral. Todos já sabem que o estilo de Beckman, correndo atrás da vida assim. Balaio é o Beckman, é o Beckman. É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. É isso, é o meu Deus, é o meu Deus, meu Deus, eu eixo eles o pego no mundo. É o meu Deus, é o meu Deus. Música 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 Música